Que tal aumentar a sua sobrancelha de forma barata e natural? Olá, sou o Dr. Rafael Freitas, e hoje eu vou trazer pra vocês uma dica infalível pra crescer os pelos da sobrancelha, principalmente pra mulherada aí que vive desesperada pra aumentar essa quantidade de pelo nessa região. Mas antes disso, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações pra ajudar o canal a crescer e levar essa mensagem pra outras pessoas. E se você quiser receber no seu celular a notificação de vídeos novos, é só você clicar no link que aparece na descrição desse vídeo. Bora lá pro vídeo. Bom, gente, essa dica, ela é sensacional, ela é sensacional. Primeiro, duas coisas que eu acho especiais no vídeo. Primeiro, que olha a taturana que eu tenho na minha cara. O meu trauma de adolescência é a minha sobrancelha ser extremamente grossa. O meu pai era assim, meu irmão é assim, é de família que nós temos esse sobrancelhão. Se eu usar essa dica que eu vou passar pra vocês aqui, eu viro um bicho. Porque aqui eu já tenho que ficar tirando o excesso dessa sobrancelha. Porque senão, gente, ela é muito grande. Ela fica parecendo a sobrancelha de um macaco, aquele negócio grande, né? Dá um negócio agressivo, não gosto tanto. Então eu preciso tirar o excesso. Agora eu sei que a mulherada fica louca fazendo esse tanto de procedimento e pintando a sobrancelha e colocando e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, tenta usar essa dica minha aqui, baratíssima, você não vai gastar quase nada. E faz o teste aí por 30 dias pra ver se vai ser bom ou não. O que você vai usar? Existe um óleo chamado óleo de rícino. Esse óleo de rícino, ele é extraído de uma planta que se chama mamona. Em Goiás, é muito comum mamona, pé de mamona. Tanto que quando eu era pequenininho, a gente ficava brincando de guerrinha de mamona. Porque ela é umas bolinhas. Existem até os mamonas assassinas, que é aquela banda muito famosa que faleceu num acidente de avião. Mamonas assassinas. Então era por causa da mamona mesmo o nome deles. E essas mamonas, eles tiram delas o óleo de rícino, que é esse óleo. O óleo de rícino, ele é muito utilizado pra quem tem problema de prisão de ventre. Então pra dar uma liberada no intestino. Mas hoje a dica dele é pra crescer o pelo. O que você vai fazer? Você vai pegar o óleo de rícino e passar todo santo dia, antes de dormir, na sua sobrancelha. Nessa região que você quer que nasça pelo. Tem escovinha em casa? Aquelas escovinhas de mexer nos cílios? Passa com a escovinha. Tá, 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 tá. Ou vai no... Mete o dedão mesmo aqui, ó. E aí você passou o óleo de rícino, gente. Faz uma fricçãozinha, uma leve fricção. Não precisa torar o dedo, não. É só, ó. Um, dois, três. Faz uma massagenzinha aqui, ó. Por quê? Além de pôr o óleo de rícino, que vai ajudar a crescer o pelo. Quando você faz essa massagenzinha aqui, você estimula a circulação sanguínea na região da sobrancelha. Então o sangue vai pegar mais ainda esse óleo de rícino. E aí potencializa ainda mais o crescimento. Se você tiver em casa óleo de coco extra virgem e tiver óleo de vitamina E, óleo de vitamina E, de estrela, você pode associar. Então pega uma colher de óleo de óleo de rícino, uma colher de vitamina E, uma colher de óleo de coco extra virgem. Faz uma misturinha. E aí você passa todo dia e guarda. Guarda essa mistura aí, né? Não é pra guardar na geladeira, não. Guarda essa mistura no lugar que não seja tão quente, mas também que não seja tão frio. Porque senão o óleo de coco vai pedrar e vai ficar aquela coisa esquisita que você tem que ficar com dificuldade depois pra... Doutor Rafael, pelo amor de Deus, não tem óleo de coco? Onde que eu acho? Pode usar só o óleo de rícino. Se tiver o óleo de coco e a vitamina E em óleo, você pode misturar uma colherzinha deles e fazer um óleozinho ainda mais potente. Mas só o óleo de rícino já vai fazer essa função. Lembrando que se você tem perda capilar de grande importância, cai muito pelo mesmo da sua cabeça, a sua sobrancelha tá caindo muito pelo. Existem causas por trás dessa queda capilar. Então você tem que ver se não tem alguma doença, alguma carência de vitamina, anemia. Tem que ir no médico pra ver isso daí. Quero só aumentar minha sobrancelha. É normal da idade tá caindo. Então você usa isso daí que você vai se surpreender com os resultados. Pode usar duas vezes ao dia? Pode. Eu não falei duas vezes ao dia, porque se uma mulher vai passar de manhã, como é que ela vai sair pra rua? Porque tem que deixar. Você vai passar e deixar. Então, por exemplo, tô em casa, não tô fazendo nada. Então você vai lá, passa. Do jeitinho que eu falei. Dedo aqui, ó. Trinta vezes. Tá, 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 tá. Aí passa, espalha bastante o óleozinho e fica tranquilo em casa. Vai, vai. Almoça, assiste televisão, tal. Láva o banheiro, tal. Quando for de tardezinha, toma banho, lavou. Aí passa de novo. E aí lava no outro dia quando você acordar. Mas pode utilizar só à noite também. Você vai utilizar por trinta dias pra você ir lá e ver se tá fazendo função. Não fica todo dia lá. Ah, ah, não é assim que funciona. O pelo nasce muito devagarzinho. Então, espera trinta dias pra você ir lá e ver o antes e o depois. Porque senão você vai ficar vendo que não tá crescendo, não tá crescendo. E você mesmo, com a tua força da subconsciência, vai impedir o nascimento do pelo. Então não, deixa pra ver depois de trinta dias. Você vai se surpreender. Não tenho dúvida alguma disso. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide! Tchau, tchau!